O que é isso? Tem uma ideia então, um negócio bom para o senhor, você desenvolve um treino desse aqui, que a gente escania o fiel lá na igreja, entendeu? E aí ele já mostra o nível de fé da pessoa e sugere uma oração, aí eu invisto, vai lá. Não, mas antes eu queria, não, isso é para depois, mas antes eu queria fazer o testezinho desse aqui, que o senhor, ó, vai lá, rapidinho, ó. Ih, rapaz, isso não dá câncer não, hein? Não. Oi, que gastura. Peraí. Aqui, ó. A postura, rapaz. Meu pai. Calma, senta aqui. Meu pai me bateu, só. Calma, deu na minha cara, só. Na cara? Mas foi a primeira e foi a última vez, só. Como foi isso? O impócrita do meu pai me chamou de leviana, só porque eu tô grávida. Aí eu vou lembrar ele que a minha mãe tinha casado com ele do mesmo jeito e ele me bateu. Ai, meu Deus. Ai, Dabim, ela não tá aqui pra ver isso. Viu? Vai ficar tudo bem? Não consigo perdoar. Oh, querida. Não fica assim, respira, 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 respira. Lembra que você tem um bebezinho aqui, eu vou lá pra cima, eu vou arrumar um quarto pra você, vou deixar bem bonito, vou fazer um chazinho pra você. Calma, respira, respira. Respira, respira. Ai, minha rosa mística. Tchau.